Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Vocês já tiveram acesso logo agora, a primeira imagem, é a partitura que a gente vai trabalhar hoje. Muitos de vocês talvez não me conheçam, meu nome é Marcelo Coelho, eu sou saxofonista, compositor, educador, pesquisador, tenho pós-doutorado em música, eu fiz graduação na Unicamp, mestrado nos Estados Unidos, doutorado em composição e pós-doutorado, enfim, é uma série de informações, muito tempo de estudo para trazer para vocês aqui um conhecimento que muita gente não sabe como passar e muita gente está frustrada por conta desse conhecimento que nunca chega de maneira clara para vocês, que é a leitura e a escrita da partitura. Eu queria que vocês entendessem o seguinte, a partitura é só um código, ela não é a música, mas a gente precisa desse código para escrever a música, para registrar a música. É como se fosse a escrita que a gente tem hoje. Imagina que o homem sabe falar, mas se ele não tivesse criado um código para escrever, ele certamente não saberia, não teria o registro da fala e tantas coisas importantes na história da humanidade que foram registradas com a escrita. A mesma coisa é a história da música. Se a partitura não tivesse sido inventada há mil anos atrás, da maneira que ela é hoje, porque há mil anos atrás a partitura foi inventada exatamente, algumas pequenas mudanças, da maneira que existe hoje. Se ela não tivesse sido inventada, a gente não conheceria o Mozart, não conheceria o Bach, não conheceria o Beethoven e tantas outras, outros compositores e tantas obras maravilhosas que nos pertencem, pertencem à nossa humanidade, pertencem a mim, pertencem a você. Toda essa obra da humanidade nos pertence. Portanto, saber o código da partitura é muito importante para você ter acesso a esse conteúdo, a esse material da humanidade, que é muito bonito para você. Mas não só do Mozart e do Beethoven, mas tudo. A partitura é para qualquer instrumento, para a voz, inclusive, e você consegue escrever e ler de maneira tranquila, seja qual for a ocasião. Tá legal? Mas hoje eu vou mostrar para vocês, a gente vai resolver uma partitura aqui com uma das técnicas que é um dos pilares do método CAD. O método CAD é o método que eu criei por mais de 20 anos, com todos esses anos de estudo, viajando para fora do país. A gente vai abordar com o Conakol, que vem da Índia. Vocês precisam saber de uma coisa. Quando vocês estudam partitura, vocês estudam um único pilar do método CAD. porque a partitura, do jeito que nós conhecemos e que você também conhece, é o pilar da rítmica divisiva que vem da Europa. Ou seja, a partitura foi criada pelos europeus. Tudo bem? Tudo bem. Mas eles têm um único jeito de abordar a partitura. A gente nunca soube, nunca estudou nas escolas, como é que o indiano, que tem uma outra cultura, aborda questões de ritmo e de pulso, que é vital para a partitura. A gente nunca olhou para a África para ver como os africanos abordam o ritmo e o pulso, que é vital para a partitura. Agora, você imagina que se você tivesse um método, alguém que por mais de 20 anos foi à Índia, foi à África, estudou, experimentou, errou, fez mestrado, fez doutorado, fez pós-doutorado, testou muitas vezes, errou muitas vezes, até que chegou num ponto em que o equilíbrio do conhecimento da Índia com a da África, juntos, vira uma ferramenta poderosa para resolver a partitura que é europeia. E aí, vocês vão entender que sim, a partitura começa na prática, porque o indiano não tem partitura nem o africano, mas eles têm tudo na prática e eles têm uma capacidade de perceber o ritmo e o pulso muito, muito grande, muito avançado. E é essa capacidade que faz com que a gente não consiga ler a partitura. No final das contas, todos nós aqui, eu e você, a gente consegue olhar para a partitura e reconhecer as alturas das notas na clave de sol, na clave de pá. Pode ser que leve um tempinho, mas você consegue. O problema não está aí. O problema está no ritmo. Você olhar aquelas notas e saber quanto vale um quarto de tempo. Saber mesmo. Aí, como é que a gente faz? A gente fica tentando fazer conta e o metrônomo tocando, e você já perde o metrônomo e vai atrás correndo. E aí fica uma confusão enorme. Você passa o resto da vida sem conseguir resolver isso. Tá legal? E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês agora. Mostrando uma única abordagem. Uma única abordagem. Que eu mostrei ontem, mas hoje eu vou me aprofundar nela. Uma única abordagem das cinco abordagens do método CAD. Mas com essa única abordagem, vocês já vão dar um passo enorme. Agora, imagina você tendo acesso a cinco abordagens. Aí você voa mesmo. Mesmo porque os meus alunos, tenho alunos de 15, 85 anos, e todo mundo está indo muito bem. Todo mundo. Gente que já tinha desistido. Já falou assim, ah, não nasci para a música, o problema sou eu. Aquelas coisas todas que a gente cria na cabeça. Quando a gente se frustra com a partitura. Eu tenho certeza que vocês têm algum tipo de frustração. E tenho certeza que vocês pensam que o problema é você. Afinal de contas, você nunca considerou questionar os métodos tradicionais. Você nunca achou que o método tradicional, de fato, nunca foi bem ensinado. E falta uma série de coisas para fazer com que as pessoas aprendam. Porque não justifica. Se você tentou muitas vezes e não conseguiu, comece a desconfiar que o problema não é você. Está claro? Vamos à nossa partitura. Vamos lá. Olha só. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Aqui está essa partitura, que é uma partitura de choro. Polca choro. Ela é bastante antiga. Mas olha aqui uma coisa. Eu sei que muitos de vocês estão assim, meu Deus do céu, isso aqui é impossível. Se um dia eu conseguir ler essa partitura, eu vou ter meu sonho realizado. E esse dia chegou. Está legal? Agora vamos. Eu quero que vocês entendam uma coisa na partitura. A primeira coisa que vocês precisam fazer na partitura é olhar o mapa da partitura. O mapa da partitura tem que te dar o título. Aqui está o título. Ok. O gênero. No caso, polca choro. Aqui está. O compositor. Aqui está. E o andamento. O que é o andamento? É o tempo da música. Se ela é rápida, se ela é lenta. Normalmente, eles escrevem assim. Número. 120, 80, 90, 130. Esse é o andamento. Aqui vocês começam a perceber que a partitura não mostra. Se a partitura não mostra, o problema começa com a partitura. O problema está na partitura. Então, aqui vem uma coisa. Estou falando para vocês que nem sempre o problema está na gente. Como a gente acredita. Nessa crença limitante que a gente tem de que o problema somos nós. Eu não consigo aprender porque eu não tenho jeito, porque é tudo muito difícil. A partitura é difícil. Não. Tem muita coisa errada na partitura. E claramente tem muita coisa errada no método tradicional. Ele não serve para todos. Mas vamos voltar à partitura. Então, veja só. Aqui a gente já percebe que não tem andamento. Então, eu não sei se a música é rápida. Eu não sei se ela é lenta. Mas isso é só uma informação para vocês quando olharem a partitura. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte. Deem uma olhada nesta parte. Não me interessa isto aqui agora. Não me interessa isso aqui. Nem me interessa isso aqui. Nada disso me interessa agora. Agora, eu quero que vocês façam uma visualização da partitura. Vocês vão observar que tem algumas figuras aí, uns desenhos rítmicos, que são as figuras rítmicas, que são muito parecidas. São iguais, na verdade. Olha aqui. Vamos olhar. Olha essa aqui. É igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Veja só aqui. É igual a essa, esta, esta aqui também. Vocês percebem? Por que eu sei que elas são iguais? Porque você percebe que ela tem quatro hastes e dois colchetes aqui em cima. E se você souber que figura rítmica é essa, tudo bem. Bom para você. Mas se você não souber, não tem problema. Você está começando a perceber que elas aparecem muito. Olha aqui nessa linha. Ela praticamente é a linha inteira. Praticamente é a linha inteira. Veja só nesta próxima linha desta música. Praticamente é a linha inteira. Eu vou até o fim da partitura para vocês observarem que nesta partitura, uma única figura rítmica está aparecendo praticamente em, vamos dizer, 90% da música inteira. O que significa dizer? Significa dizer que imagina que você escreva um texto que tem uma única palavra que aparece 90% de vezes na música. Não faz sentido nenhum. Pois é, mas é o que está acontecendo aqui na música e isto é comum na música. Então a gente começa a perceber que, na verdade, não existem tantas figuras rítmicas assim que acontecem numa mesma música. Olha só, gente, eu continuo sinalizando aqui estas figuras rítmicas aqui. Depois a gente vai dar uma olhada assim por alto. Olha só quantas vezes ela aparece aqui. Muitas e muitas vezes. Vamos chegar à conclusão, então, que ela aparece mais de 90% da partitura. Bom, chegamos ao final da partitura e ela continua aparecendo e aqui no final praticamente é a linha inteira. Então, dêem uma olhada. Olhem os pontos amarelos. Todos esses pontos amarelos são a mesma figura rítmica. A mesma figura rítmica. Perceberam isso? Então vamos chegar a uma conclusão. Se você não souber nada de partitura, Mas se você só souber apenas aquela figura rítmica, Você praticamente consegue ler essa figura, essa partitura, 90% dela. É como se eu não soubesse nada de inglês. Eu só sei uma única palavra. Vamos dizer que a palavra seja love, amor. Eu só sei essa palavra. Eu pego um poema e 90% desse poema tem a palavra love. Eu vou olhar para aquele poema e 90% dele eu vou reconhecer. Vocês estão percebendo? Então qual é a estratégia? A estratégia é a gente saber o som daquela figura rítmica primeiro, Usando a técnica indiana. Depois que eu sei o som, eu olho para ela, Mas quando eu olho para ela, eu já sei o som dela. Eu não faço mais conta. Está claro? Então me acompanhe aqui. Vou voltar à partitura. Vou voltar à partitura. Então veja só. Eu estou aqui na partitura e vou mostrar para vocês Esta figura rítmica que eu sinalizei em amarelo. Ela está aqui. Olha aqui. Olha ela aqui. É esta figura aqui. Está claro? Ritmicamente é a mesma figura. Aí vem a pergunta. Como é que eu canto esta figura? Então agora eu vou fazer aquilo que eu falo para vocês. Eu tiro a teoria da frente, Porque partitura começa pela prática. Vamos para a prática? Então vamos lá. Vamos para a prática. Esquece a partitura que a gente acabou de ver. Esquece tudo aquilo que a gente acabou de ver. Vamos para a prática aqui. E depois a gente volta. Olha, eu tenho um pulso. Um, dois pulso. Terceiro pulso. Quarto pulso. Eu falei isso ontem. Cada pulso. Esse é um pulso. Esse é um outro pulso. Eles podem ser rápidos. Eles podem ser lentos. Rápidos. Lentos. Lentos. Olha como que um pulso para o outro é lento. Tudo bem? Beleza. Agora, na Índia, o conakol, que é o conakol, é uma silabação. Sílabas. Elas são milenares. Elas são muito, mas muito mais antigas que a música europeia. Muito, mas muito mais antiga que a própria história da partitura. O conakol existe há pelo menos 5 mil anos. A partitura existe há mil anos. Então, 5 mil anos antes, ou 4 mil anos antes da invenção da partitura, os indianos já usavam essas sílabas que continuam usando até hoje. Elas são universais e funcionam em qualquer língua do mundo. Qualquer língua do mundo fala essas sílabas da mesma maneira, uma diferençazinha ou outra, e todos têm o mesmo efeito. Então, vejam só. Existe uma sílaba no conakol indiano que divide este pulso por 4. E quando você canta essa sílaba, a subdivisão está perfeita. E qualquer um de vocês consegue fazer. Agora, o nome dessa sílaba é Ta-ca-di-mi. Ta-ca-di-mi. Vamos praticar um pouquinho. Ta-ca-di-mi. 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 Como o brasileiro costuma falar. O indiano fala Ta-ca-di-mi. E é assim que se fala. O brasileiro fala Ta-ca-di-mi. Esse di nosso não funciona. Então, a gente tem que falar Ta-ca-di-mi. O mais neutro possível esse di, tá? Ta-ca-di-mi. 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 É isso aí. Vocês viram aí que está escrito aí agora, né? Ta-ca-di-mi. Foi escrito aí embaixo para vocês. Muito bom. Agora, imagine que eu quero dividir o pulso por quatro partes iguais. Eu vou usar essa sílaba para dividir esse pulso por quatro partes iguais. Veja só. Esse é o pulso. Ta-ca-di-mi. Todo mundo comigo. Esse é o pulso. Um, dois, três, quatro. Ta-ca-di-mi. 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 Algum problema? Não. Vamos fazer mais rápido? Um, dois, três, quatro. Ta-ca-di-mi. 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 Algum problema? Não. Certo? Vocês conseguem praticar o ta-ca-di-mi andando na rua. Então, cada passo pode ser o seu pulso. Você já está fazendo música na prática, num local completamente inusitado que não dá na rua. Você pode estar dirigindo e a seta do carro. Tacadimi, 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 tacadimi. Você pode fazer qualquer estímulo sonoro virar um estímulo musical e você criar subdivisões como se você estivesse fazendo música. Percebeu? Todo mundo memorizou o tacadimi? Está na orelha? Está no corpo? Praticamos. Levei a partitura para a prática. Agora que vocês já têm o pulso dividido por quatro, de maneira muito clara, vamos voltar à partitura? Então, dêem uma olhada aqui na partitura. Olha aqui essa figura, gente. Esta figura aqui, essas quatro. Um, dois, três, quatro. Vai dividir o pulso em quatro partes iguais. Para eu dividir um pulso em quatro partes iguais, qual a sílaba indiana que eu uso? Tacadimi. Ou seja, quando eu olho para esta figura aqui, eu simplesmente preciso ouvir o andamento do pulso. na hora que eu percebo o andamento do pulso, eu canto e divido o pulso por quatro partes iguais. Tacadimi. Essa aqui é a mesma coisa. Tacadimi. Olha essa aqui. Tacadimi. Olha essa aqui. Tacadimi. Agora eu vou fazer essas quatro ligadas uma na outra. Tacadimi. 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 Perceberam? Fácil. Muito fácil. Vamos voltar à partitura? Olha aqui, gente. Olha a figura que mais aparece. Claro que tem outras coisas acontecendo aqui, mas não importa. Você já começa a perceber que estas figuras que aparecem aqui, você consegue falar. Então, tacadimi. Aí tem uma coisa aqui que você não sabe, não tem problema, mas, olha. Tacadimi. 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 Eu quero dizer que toda vez que aparecer essa figura, você já sabe o som dela. Vamos pegar um exemplo aqui? Peguem esta linha aqui, olha. Esta linha que está aqui. Se vocês observarem esta linha, esta linha que está aí, praticamente quase toda ela é só de figura tacadimi. Perceberam? Começando a partir daqui, todo mundo comigo. Nós vamos começar aqui e vamos terminar aqui. Tá legal? Um, vou contar quatro. Um, dois, três, quatro. Tacadimi, tacadimi, tacadimi. Opa, desculpa. Vamos de novo. Três, quatro. Tacadimi, 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 tacadimi. Opa, você acabou de ler essas figuras que estavam aqui. Tacadimi, 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 tacadimi. Vocês leram ritmicamente. Ficou claro? Ficou claro até aí? Coloque aí, hashtag, claro. Deixa eu ver como é que está. Hashtag ficou claro? Hashtag claro, claro. Quero ver. Hashtag claro. Deixa eu ver aqui vocês mandando. Hashtag claro. Quero ter certeza que está todo mundo aqui entendendo. Vamos lá. Escrevam aí para eu ter certeza que vocês estão entendendo. Tá legal? Primeiro que postar aí, eu já saio. Sabe onde vocês estão 20 segundos atrás de mim? Tem uma defasagem aí de 20 segundos. Vamos lá? Quem é que vai postar dizendo? Quero ter certeza que está claro, senão eu não consigo ir para frente. Opa! Olha aí. Estou vendo que o pessoal está escrevendo que está claro aqui. Olha aí. Andrea Grigorian. Está claro. Fafá Matos. Está claro. Marilene Coelho. Está claro. Maravilha. Então, vamos seguir. Beleza. Olha aqui. Voltando à partitura. Eu vou apagar tudo isso aqui que a gente viu. E vou agora buscar. Estou apagando tudo aqui. Agora eu vou pegar uma outra figura rítmica que aparece com frequência aqui, que é esta figura rítmica aqui. Ela aparece menos que o Takadimi, mas ela aparece com alguma frequência. Olha ela aqui. Perceberam? Então, aqui ela nem aparece nessa linha. Aqui ela nem aparece. Aqui é o Takadimi tomando conta mesmo. Olha só. Takadimi tomando conta. Aqui ela nem aparece mais. Pronto. Acabou a música. Ela apareceu raríssimas vezes. Quatro vezes. Mas eu preciso saber essa figura. Eu preciso saber essa figura. E aí, vamos voltar à prática. Vamos voltar à prática. Vamos tirar a partitura da frente. Vamos voltar à prática. Vejam só. Vejam só. Lembra do Takadimi? Takadimi, Takadimi, Takadimi. Imaginem que eu queira juntar o Tá e o Cá. Aí ficaria assim. Ao invés de ser Takadimi, Takadimi, vai ficar Tadimi, Tadimi. Eu juntei o Tá com o Cá. Taká. Aí eu não falo Taká. Eu só falo Tá. O Tá se expande, se alonga para cima do Cá. Takadimi, Takadimi, Takadimi. Perceberam? Agora imagina que eu junto Takadimi. Só fica sobrando o Mi. Aqui, ó. Takadimi, certo? Só que como eu juntei, vai ficar Tá, Mi, Tá, Mi, Tá, Mi. Esse Tá está cobrindo o Ká e o Di. Tá, Mi, porque eles estão juntos. Tá claro até aí? Então vejam só. Tá, Mi, Tá, Mi, Tá, Tá, Mi, Tá, Mi, Tá, Perceberam? Então, Tá, Mi, Tá, Mi, Tá, Mi, Tá. Todo mundo comigo? Todo mundo comigo? Devagarinho. Vamos juntar. Vamos cantar Takadimi e a gente vai juntando. Juntos. Então vamos lá. Takadimi, Takadimi. Agora vamos juntar só duas e eu deixo as outras duas no final. Tá, Mi, Tá, Dimi, Tá, Dimi, Tá, Dimi. Agora eu vou juntar as três primeiras e deixo só a última. Tá, Mi, Tá, Mi. Mas na nossa cabeça continua Takadimi. Tá, Mi, Tá, Mi, Tá, Mi, Tá, Mi, Tá, Mi, Tá. E o pulso está sempre no Tá. Então, veja. Tá, Mi, Tá, Mi, Tá, Mi, Tá, Mi, Tá. Todo mundo comigo? Tá, Mi, Tá, Mi, Tá, Mi, Tá, Mi, Tá, Mi, Tá. Vamos decorar isso. Chega de conta, chega de conta. Já expliquei, chega de conta. É como se eu estivesse aprendendo uma palavra nova, tipo a palavra de bula, de remédio difícil, aquelas palavras. Acabei de aprender uma palavra nova. O que você faz quando você lê? Eu me lembro da primeira vez que eu li a palavra hidroxicloroquina. Até hoje. Eu tenho que repetir bastante para poder falar ela sem gaguejar. Esse ritmo, a gente vai repetindo até ele ficar natural. Estou usando o conacol indiano. Vamos juntar agora, dividir o pulso por quatro partes iguais. Tacadime com esse outro. Tacadime, tá, me 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 tacadime, tá. Todo mundo conseguiu? Todo mundo acompanhou aí? Ficou claro? Beleza? Vamos voltar à partitura? Porque, afinal de contas, a gente está fazendo a partitura na prática. Voltei à partitura. Olha aqui, gente. Essa é aquela figura. Tá, me... Só que vocês já sabem essa. Então, aqui eu já começo a cantar. Tá, me tacadime... Essa aqui você não sabe. Mas você sabe essa. E você também sabe essa. E você também já sabe essa. E você também já sabe essa. Então, agora, praticamente, você vai cantar mais coisas ainda. Então, olha. Tá, me tacadime... Esse aqui você não sabe. Tacadime, tá, me tacadime... Esse aqui você não sabe. Tacadime, tá, me tacadime... Essa aqui você não sabe. Tacadime, essa você não sabe. Tacadime, essa você não sabe. Tacadime, tá, me tacadime... Essa não sabe. Tacadime, tá, me tacadime... Se vocês observarem, tem um padrão rítmico que fica se repetindo, se repetindo. Então, eu não estou fazendo conta. Eu não preciso saber qual é o tempo que vale 25% da figura rítmica, porque, afinal de contas, eu já estou fazendo conta aqui. Está claro até aí? Está claro? Vamos ver uma outra figura rítmica que acontece aqui nesta partitura. Outra figura rítmica que acontece muito aqui nesta partitura é essa aqui. É esta aqui. Olha ela aqui aparecendo de novo. Cadê ela aqui de novo? Eu acho que ela nem aparece muito. Tem uma outra que aparece mais. Vamos ver a outra? Opa, peraí, peraí, desculpa. Tem uma outra que aparece mais. É esta aqui. Esta aqui. Esta. Ela aparece aqui no início, mas ela aparece aqui também. Quer ver? Olha ela aqui. Ela aparece aqui também, apesar de vocês não conseguirem ver, mas ela está ali. Olha lá. Quer ver? Olha ela aqui de novo. Vamos ver de novo. Olha ela aqui. aqui em posições muito importantes. Deixa eu ver onde mais ela está aqui. Olha ela aqui no finalzinho. Então, esta figura rítmica, se eu souber como ela soa, eu consigo fazer. Como é que eu uso o Conacol para resolver isso aqui? Dêem uma olhada. Qual a diferença dessa para esta aqui? Esta aqui? Esta tem três. Esta aqui tem quatro. Mas, se vocês olharem, tem um espacinho aqui. Aqui é uma pausa. O que quer dizer que, na verdade, esta figura aqui tem três, ela é esta figura de quatro, só que o primeiro não existe, é um silêncio. Aí sobram as outras três. É o que acontece aqui. A primeira não tem, então só sobram as outras três. Percebe? Então, se você sabe isso, vamos voltar, tira a partitura da frente. Volta aqui. Olha. Takadimi, takadimi, kadimi, 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 kadimi. Vamos intercalar takadimi com kadimi? Takadimi, kadimi, takadimi, kadimi. Agora, imaginem na cabeça de vocês a representação gráfica, o desenho, o que a gente está cantando na partitura. Takadimi, vocês lembram. O kadimi, que esses três, vocês também lembram. Então, vejam só. Tente imaginar aí na sua cabeça. Takadimi, kadimi, takadimi. Takadimi, kadimi, kadimi, takadimi, kadimi. Percebeu? Agora que você já sabe o som dela, quando você olhar na partitura, a gente volta à partitura, você simplesmente vai falar. Essa aqui a gente viu, é o tami, certo? Então, vamos cantar? Kadimi, tami, takadimi. Essa você não sabe. Takadimi, tami, takadimi. Essa você não sabe. Takadimi, tami, takadimi. Essa você não sabe. Takadimi, essa você não sabe. Takadimi, também não. Takadimi, tami, takadimi. Essa você não sabe. Essa você viu. Aí a gente começa a ver que, peraí, Marcelo, está faltando algumas poucas figuras rítmicas para praticamente eu ler a partitura inteira. Porque até agora a gente viu quantas figuras rítmicas? Três. E a gente está percebendo que só três, só três figuras rítmicas. E eu usando o Conacon indiano já fui resolvendo essas três figuras rítmicas. Quais que estão faltando? Esta aqui que a gente não viu e esta outra aqui que a gente não viu. E aí praticamente, praticamente, se tiver a aparecer uma outra, como aparece aqui, mas são coisas muito esporádicas, praticamente eu tenho 100% da música toda já decodificada. Então veja só. Como é que soa... Vamos pegar esta figura aqui. Esta figura aqui é o próprio pulso preenchido. Vamos para a prática. Tira a partitura da frente. Imagina que eu quero preencher o pulso. Esse é o pulso. Ele pode ser rápido, pode ser lento, mas vamos pegar esse andamento aqui. Imagina que eu quero preencher esse pulso com um som. Perceberam? Esse é o som. Toda vez que você encontrar, visualiza aí. Perceberam? Se você assistiu a aula de ontem e está assistindo a essa hoje, aí as coisas estão realmente muito mais claras. Perceberam? Então veja. Essa é uma coisa. A outra figura que vai aparecer aí que a gente viu, ela é... Taca de... Ela junta as duas últimas. Então você faz... Taca de... Você vai fazer... Taca de... Taca de... Taca de... Vamos memorizar? Taca de... 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 Todo mundo só tem que cantar isso. Está claro? Então dê uma olhada na partitura de novo. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vejam só. Vamos ao final. Aqui a gente são as figuras que a gente estava vendo. Como é que é essa aqui? A primeira é pausa. Então é... Kadimi... 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 Pausa. Kadimi... E a pausa está no tá. Tá... Kadimi... Só que como o tá é pausa, então fica... Kadimi... Kadimi... Só que na sua cabeça você canta o tá. Para relembrar. Só pensa nele, mas não canta. Kadimi... 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 Então... Kadimi... 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 Takadimi... 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 E esse aqui preenche o pulso inteiro. Takadimi... 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 Então vamos lá. Vamos pegar de baixo para cima. Takadimi... Takadimi... Opa, tem uma coisa atrapalhando aqui. Vamos lá. Takadimi... E esse aqui? Cadime, 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 cadime. Se eu sei o som, quando eu olho para a figura, eu chamo a figura. Pronto. Com essas quatro figuras, eu praticamente vou cantar essa música inteira. Vocês têm aí a partitura, vocês conseguem tentar descobrir como é que vai funcionar isso aí. Então, a primeira pergunta, está claro para vocês? Ficou claro? Coloca aí, hashtag, claro, claro. Perceberam? Perceberam o que foi feito? Diga aí, estou esperando vocês dizerem claro. Sim, está claro, Marcelo. Está claro. A Márcia respondeu aqui, está claro. Muito bom. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que essa abordagem do Conacol é apenas uma das abordagens do método CAD. O método CAD tem cinco abordagens. Tem a rítmica aditiva da África. Tem o Conacol, que eu só dei uma demonstração para vocês. O Conacol da Índia. Tem a rítmica divisiva, que é a própria partitura. Então, quando você tem o Conacol e a rítmica aditiva, que eu não falei aqui, porque hoje eu falei que eu só ia dizer sobre o quinto pilar, o primeiro pilar, que é o Conacol, que é da Índia. Eu não falei como funciona o pensamento da África, mas quando você tem esses dois, eles juntam, eles viram uma ferramenta poderosa para você pegar a rítmica divisiva da Europa, que é a partitura, e resolver rápido. Só com esses três. Mas ainda falei que tem mais dois, que você tem o reflexo e os sete passos da leitura, que é quando você realmente começa a ler rápido a partitura. Tá legal? Por isso que o método funciona. E por que as pessoas não conseguem ler? Porque o método tradicional não funciona para todos, para a grande maioria das pessoas. Eu tive problema. Essa é a dor. É uma frustração muito grande, porque você não percebe o ritmo, você tem que ficar fazendo conta, você se perde na hora de estar tocando, você se perde com o metrônomo, tudo, porque na hora que está lendo lá com o instrumento, você tem que estar fazendo conta, e você já começa a aprender a partitura antes de aprender a prática. Você já vira uma criança que aprendeu a ler antes de aprender a falar? Eu acho que não existe. Uma criança aprender a ler sem antes aprender a falar? É exatamente isso o estudo da partitura. Por isso que todo mundo é tão frustrado. Porque você já começa na teoria. E vou falar para você. Não, o professor só me ensinou a clave de sol. Clave de sol é teoria. É teoria. O pessoal falou que o pentagrama tem cinco linhas. É teoria. A gente não chega nisso. Enquanto você não está cantando os ritmos, está tendo palma, usando o Conakol. E o Conakol não tem papel, não tem partitura, não tem escrita. O Conakol é uma tradição oral. Da mesma maneira que a ritmica aditiva africana é uma tradição oral. Então a gente aprende todo esse conteúdo do ritmo, desenvolvendo com o pulso, com o metrônomo e tal. E não tem papel na sua frente. Não teve nem clave de sol. Você está aprendendo a falar. Aí, quando você já sabe falar, está cantando, cantando o ritmo, cantando o pulso, faz um monte de subdivisões, um monte de ritmo. Você nem sabe. Nem sabe como é que eles aparecem na partitura, mas não é hora de saber. Mas você já faz. Você já sabe. Já tem no seu ouvido. E cada um tem um nomezinho diferente. Porque um vai chamar Takadimi, outro Kadimi. E, afim, cada um vai ter uma referência diferente. Depois você junta para ler a partitura. Esse é o princípio do método Kadimi. Por isso que ele é tão eficaz. Ele é tão eficiente. E ele tem mudado a vida de muitas e muitas pessoas. Eu levei muitos anos para chegar nisso. Eu tenho graduação em Música Popular pelo Unicamp. Onde eu comecei os meus estudos de ritmo. Eu tinha um problema de leitura muito grave. Eu sou saxofonista. E eu perdia muito trabalho. Eu sofri um trauma muito grande antes de ir para a universidade. Porque eu tocava numa banda. Uma banda marcial. E eu era bom de ouvido. E aí eu roubava. O que eu quero dizer com isso? Eu tirava tudo de ouvido. Sem ter que ler a partitura. E eu achava que eu estava muito bem. Porque eu achava que todo mundo sabia ler. Eu não sabia. Mas que eu tinha bom ouvido. Eu ia lá enganar. Eu tocava clarineta. Um dia me passaram para o saxofone. E aí, quando eu fui tocar saxofone, eu achava que a música que eu tocava no saxofone, a melodia, era a mesma coisa que a clarineta. Mas o saxofone fazia outra coisa. Era uma banda marcial. E o saxofone fazia outra coisa. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu tinha 14 anos. E aí, quando eu me vi diante de uma música que aquilo que o saxofone tocava não era aquilo que eu tinha aprendido na clarineta, era outra coisa, eu fiquei desesperado. Aí, eu tentei ler o livro de teoria para ele tentar ler a partitura. Esquece. Eu abandonei nos primeiros 10 minutos. Chamei um colega para tentar me ensinar. Eu percebi que ele também não sabia. Ele sabia, mas no fundo ele não sabia. Ele achava que sabia, mas no fundo ele também não sabia, porque não conseguia me explicar. E aí, o que aconteceu é que durante o concerto, eu simplesmente não toquei. Eu fiquei mexendo o dedo, mas eu não emitia nenhum som. No fundo, eu estava fazendo qualquer coisa ali. Estava tudo errado. E isso me embarcou muito e eu me senti muito mal. Muito mal. Só que teve uma coisa que não me pergunte por que eu perguntei isso. Mas foi essa pergunta que mudou tudo. Eu perguntei o seguinte. Por que eu não consigo aprender? Por que eu não consigo aprender? Eu consigo tocar. Eu consigo tocar de ouvido. Eu sou talentoso. Eu vou bem na escola. Eu vou bem em matemática. Eu vou bem nas outras matérias. O que tem no negócio da partitura que eu não consigo entender? Eu não questionei o professor. Mas alguma coisa estranha me chamava a atenção. Alguma coisa estava errada. Não é possível que a partitura é um negócio mais difícil do que matemática ou química. Não é possível que aqueles códigos sejam uma coisa do outro planeta, que só alguns privilegiados do mundo conseguem aprender. Alguma coisa estava errada. Mas eu não tinha essa resposta. E aí eu consegui entrar na universidade, decidi ser músico, fui estudar na universidade e esse se tornou a minha grande busca, entender isso. E eu descobri que o problema não estava na partitura. Descobri depois de 20 anos, onde eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado. Eu viajei o mundo. Meu trabalho foi sobre rítmica, polirritmias. E claro, como que isso impacta no músico, para ele tocar melhor e para ler uma partitura melhor. E descobri que o problema estava no fato de que ensinar a partitura antes de ensinar o som na prática é como querer ensinar uma criança a ler e escrever sem ela saber falar. E foi aí que, nesta trajetória inteira, eu acabei criando o método Cádio, que eu testei em mim, funcionou, e eu fiquei usando e resolvi o meu problema. Eu nunca imaginei que eu fosse ensinar alguém aquilo. Até que um dia, um aluno me pediu lá, não conseguia ler uma partitura, eu mostrei para ele o método Cádio e ele tomou um susto. Igual muitos de vocês talvez tomaram aqui agora, com tamanha clareza. E aí eu fui dando aula para ele e ele falou assim, eu não consigo acreditar que seja tão fácil e tão eficaz. Para eu ter certeza que esse aluno não estava exagerando, ou que talvez ele fosse um garoto diferente, tivesse muita facilidade, eu resolvi ensinar para outras pessoas os resultados. Eram os mesmos, eram surpreendentes. Eram surpreendentes. As pessoas resolviam rápido. Músicos profissionais que perdiam o trabalho estavam resolvendo rápido. Pessoas que já tinham sido desencanadas da música, dizendo que o problema era ela, que não tinha talento, estavam resolvendo rápido. Aquelas pessoas que tinham o sonho de tocar com partitura, tocar piano, aprender piano, elas desistiam do piano ou de um instrumento, porque o piano exigia partitura, elas tinham medo de partitura e não estudavam o instrumento. Olha que tristeza, é muita dor. E aí você começa a perceber que tinha, eu comecei a perceber que tinha muita gente com muita frustração, e eu comecei a aplicar esse método, fui fazendo método, fui aplicando e fui ficando melhor, fui vendo aonde eu acertava mais, como que eu deixava isso melhor, mais redondo, como que eu deixava a metodologia mais redonda, cada vez mais redonda, até que eu consegui chegar nessa metodologia que hoje está disponível para vocês. E é sobre isso que eu estou falando aqui para vocês. Eu tenho o método CAD completamente disponível para aquelas pessoas que querem resolver a partitura de uma vez por todas, rápido e de maneira muito clara e eficiente. aprender a ler e aprender a escrever. Então, se você canta num coral, rege um coral, faz suas composições, quer escrever suas composições, enfim, tudo isso, mas não consegue botar no papel, tem que contratar alguém, passa vergonha, não consegue ir bem na aula, professor, estuda. Vocês, não sei se vocês sabem, mas quando você está na aula de instrumento, aprendendo partitura, você não está aprendendo instrumento. Imagina que você vai para uma aula de piano e você já sabe ler partitura. O professor não vai ter que ficar te ensinando isso, ainda mais de um jeito que você não aprende. Você vai direto para o instrumento. Ele não tem que ficar te explicando colcheia, semicolcheia, compasso, figuras, subdivisões, você já sabe. Você só quer uma aula de instrumento. Você avança muito rápido. Eu tenho alunos que entraram no curso tocando percussão, o sonho era tocar piano. Seis meses depois, eles terminaram o curso já com a iniciação de piano. Porque ele falou assim, agora que eu estou entendendo partitura, eu vou entrar no piano. Porque agora resolveu o meu problema. E muitos, falou muitos, gente que nem nunca imaginou que um dia pudesse tocar um pouco de piano por partitura de medo. De medo. A frustração é muito grande. Gente que quer tocar em uma orquestra da igreja, quer reger um coral, quer entender o que canta no coral. Enfim, essa é a história. E o método cardio resolve de maneira rápida e definitiva, sem frustração. E, desde ontem, como eu estou falando para vocês, a gente está com uma promoção de abertura de curso agora. E eu vou falar para vocês exatamente agora como é essa promoção. Quero que vocês fiquem até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Porque não é só a aula de partitura. É uma série de outras coisas que existem que vai fazer você se sentir numa comunidade de pessoas que têm o mesmo problema e elas se ajudam, se conhecem, trocam informações, se tornam amigas e crescem todas musicalmente juntas. Eu quero mostrar para vocês aqui agora, mas eu serei muito breve, porque vocês já entenderam que, sim, é possível entender a partitura desta maneira. Então, vejam só. Aqui é o partitura no piloto automático. É sobre isso que a gente está falando, é sobre isso que eu estava falando desde ontem. Então, vejam só. Quando você acessa... Marcelo, eu quero estudar com você. Marcelo, eu quero estudar com você. Eu acho que agora vai. Eu entendi. Eu consegui resolver essa partitura numa aula de 30 minutos. Tem menos de uma hora que eu estou falando aqui. Você falou por uns 40 minutos e eu tive uma clareza enorme de uma maneira que eu nunca tinha visto. Então, agora está fazendo sentido. Eu estou querendo entrar. Eu acho que chegou a minha vez. Não é só a aula que você vai encontrar numa plataforma. Todas as aulas estão gravadas numa plataforma. Mas você encontra várias coisas. Vejam só. A gente tem suporte, tem uma equipe que ajuda vocês com o conteúdo. Ela explica o conteúdo para vocês. A gente tem 12 desafios práticos. À medida que você vai andando no conteúdo, você vai recebendo desafios para poder fazer, para a gente poder olhar, corrigir. Tem um encontro comigo toda semana, toda terça-feira. Eu vou ao vivo para corrigir o seu desafio junto com os outros colegas, todo mundo. E eu te conheço pelo nome. Eu vejo os seus erros. E vocês colocam esse desafio num aplicativo. A gente tem uma rede social nossa. É um Instagram só nosso que a gente construiu. ninguém tem acesso, a não ser vocês. É como se fosse o Instagram. Lá você vai ver todos os exercícios que as pessoas postam. E é fácil. Porque no próprio curso, lá tem um tutorial como é que explica, como é que vocês gravam, como é que faz, como é que posta no aplicativo. Ou seja, não é só a aula para aprender partitura. Existe uma comunidade. Existem aplicativos. Existe rede social dos alunos. Percebe? E vocês têm também essa comunidade fechada de alunos. Vocês têm certificado de conclusão que sai automaticamente. Muita gente precisa de certificado. Assim que você conclui, você recebe o certificado. A gente tem cinco aulas bônus, que é a aula de ouvido absoluto. A aula de introdução ao Sibélio. Sibélio é um programa para escrever partitura. Você tem o piano criativo de leitura e interpretação do Kizane, com o Eder de Aretha. Você tem uma aula de como organizar a rotina de estudos e como otimizar o tempo e o tempo de estudo. E, além disso, você tem dois bônus, que são dois e-books, um chamado Ritmos, em que te explica outras variações do ritmo, com os nomes, as estruturas, para você entender o que é a polirritmia, entender uma série de nomes aí. E um outro, que vai virar livro, que chama-se Introdução ao Conacol, Origens e Práticas. E o Conacol foi o que eu te mostrei aqui hoje. Então, vejam só, são muitos os benefícios, além das aulas. Tudo isso que eu estou mostrando é além das aulas, olha. Então, vocês estão vendo aí tudo que eu falei agora atrás? Olha aqui, são todos esses benefícios que estão aqui, que acontecem além das aulas que vocês têm acesso na plataforma. Está legal? E aí, muita gente pode estar me perguntando assim, Marcelo, bacana, gostei. Qual o investimento disso? Gente, quanto vocês acham, quanto vocês acham que custaria ter acesso a um método que eu levei mais de 20 anos viajando o mundo, estudando dessa maneira, fazendo mestrado, fazendo doutorado, fazendo pós-doutorado, indo para lá e para cá e tudo mais? Bom, você pode investir tudo isso que eu investi e gastar 20 anos fazendo todo esse trajeto, mas vocês podem ter o acesso ao Marcelo. Muita gente gosta de ter aula particular comigo. Você já parou para fazer a conta que eu teria que parar o meu tempo, dedicar uma hora para você e aí, para você ter uma aula super boa comigo, isso vai ficar caro, porque a minha hora acabou ficando cara. Depois de tantos anos viajando, eu vou te cobrar caro por isso. Mas não é essa a ideia. Percebe? Ah, Marcelo, mas então, esse conteúdo eu poderia conseguir em uma universidade? Não, porque ele é exclusivo. Esse conteúdo é meu, então você não vai encontrar nenhuma escola. Desse aprendizado, você não encontra nenhuma escola. Mas se você for professor, você pode e deve utilizar esse conteúdo com seus alunos. Lembrando que a gente tem material de apoio, todos os exercícios das aulas têm PDF. Você pode baixar o PDF, assistir a aula, fazer o exercício, depois acompanhar com o PDF em outra hora em que você não estiver diante do vídeo, do celular, do tablet ou do computador, porque você consegue acessar das três, do celular, do tablet, do computador. Então, percebe? Se você fizer a conta, poxa, Marcelo, se você fosse numa pós-graduação numa universidade, numa faculdade, você ia pagar pelo menos R$ 800 por mês para fazer uma pós-graduação e ia durar um ano e meio. Isso aí daria uns R$ 15, R$ 16 mil. Se você fosse fazer uma aula particular comigo, eu não poderia cobrar de você menos de R$ 300, porque a minha hora ficou cara, muita gente, eu não faço isso, porque eu tenho que me dedicar a isso aqui. agora, você não vai pagar quando é um acesso à internet, onde você tem uma plataforma, as aulas já estão lá, e você tem um encontro comigo semanal, e está tudo lá, e tem equipe para tirar suas dúvidas, é como se você estivesse em uma escola. Ok? Quanto é isso, então? Vou mostrar para vocês. Quanto é esse investimento, então? Esse investimento, para você ter acesso a tudo o que eu te falei, é R$ 12,69,56 no cartão de crédito, você pode pagar até com dois cartões, de repente você não tem o limite, você pega um e outro e paga, consegue, com o cartão para alguém e paga. Ou se você quiser pagar à vista no boleto, aqui, você pode pagar com Pix ou no boleto, ou mesmo no cartão de crédito, você paga à vista. Então, eu já vou pedir aqui para a equipe já abrir, mandar aqui para vocês o link de acesso enquanto eu vou mostrando as outras coisas para vocês aqui. Eu vou responder as perguntas, tá? Então, a partir de agora, a equipe vai postar aqui, a partir de agora, vai postar, e, ó, colocando aqui, ó, coloquei uma setinha aqui e vou começar a responder as perguntas. Podem me enviar as perguntas que eu respondo agora para vocês possíveis. poderem tirar dúvida para a gente começar a fazer, para eu tirar todas as dúvidas de vocês para aqueles que têm, querem saber melhor e tudo mais, tá? Então, uma das dúvidas que mais aparece, que as pessoas mais perguntam é, é para todos os instrumentos? É para todos os instrumentos? É para a voz? Você toca guitarra, toca violão, toca acordeon, toca piano? Enfim, todos os instrumentos, tá? Eu tenho alunos de todos os instrumentos, são mais de 2 mil alunos, 2 mil alunos de 15 a 85 anos, pessoas que estavam aí desenganadas por mais de 50 anos que agora estão realizando o sonho de ler, tocar a partitura, algumas por hobby, simplesmente abrindo em casa, chega em casa à noite, senta ao lado do piano, abre uma partitura e toca à vontade. Isso é lindo. Algumas outras pessoas que começam a compor, toca e ela quer tocar, ela quer escrever aqui uma partitura, ela escreve na partitura e presenteia alguém. Isso é muito bonito. É muito legal. Isso já aconteceu? Já aconteceu. Não uma vez, nem duas. Várias vezes. Porque o problema na partitura é sempre esse. As pessoas têm muita frustração, não conseguem fazer, não conseguem estudar, porque o método tradicional não funciona. Ele começa pela teoria e tudo deve se começar pela prática. Então, são muitos anos assim para resolver isso. Outros problemas que eu vejo as pessoas me perguntarem, Marcelo, sobre o seu curso, esse seu programa, ele é vitalício? Não, ele não é vitalício. Por quê? Porque o vitalício é muito bom para quem vende, mas muito ruim para quem compra. Por quê? Porque a pessoa que compra sabendo que não tem data para acabar, ela perde a motivação, ela fala, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Você já imaginou alguém que entra em uma universidade sem data para sair? Por acaso, vocês compram alguma coisa sem saber a entrega? Olha, vou comprar isso aqui e tal, mas qualquer dia eu entrego. Não é assim. Todo mundo sabe que precisa ter uma data para concluir, senão você nunca conclui. Isso faz parte do ser humano. A gente precisa disso. então eu percebi que quando a gente, lá atrás, há três anos atrás, era vitalício. O dia que eu falei que era um ano, todo mundo passou a resolver e aí eu vi que todo mundo conseguia aprender em seis meses tranquilo, tranquilo, estudando 15 a 20 minutos por dia. E mais, como você pode baixar e tirar cópia dos PDFs, tinha gente que levava para vários lugares, ficava estudando no ônibus ou no trem, aquele tipo de coisa. Tudo funcionava. Tudo realmente funcionava. Percebe? Então não é vitalício, é um ano e é suficiente para você aprender, mesmo porque você não vai ficar estudando partitura a vida inteira. Assim, aprendendo a partitura. Estudando sim, mas aprender a ler partitura, não. Com seis meses, com esse método, você aprende. Depois você vai ficar praticando a partitura. lendo as músicas e tudo mais. É assim que funciona. Outras perguntas que as pessoas sempre me fazem. Marcelo, e se eu achar que não é para mim, que não funciona e tal? Você tem sete dias, sete dias para testar tudo. Então veja, testa. Sete dias. Não deu certo, não gostou, não funciona para você. Você pode pedir seu reembolso inteiro. Todo. O que vocês têm a perder? É mesmo? Sete dias? É. Ah, vou lá dar uma olhada. Pode ir, pode ir. Ah, não gostei. Pode falar com a equipe de suporte, a própria plataforma já te dá o acesso para você pedir. E aí você simplesmente recebe todo o seu dinheiro de volta, não tem nenhum problema e eu nem vou nem perguntar nada para você. Cada um tem o seu direito, né? Então, muita gente tem medo, fala, ah, mas eu tenho medo de não me adaptar e depois como é que faz? Você tem sete dias para receber tudo de volta, sem nenhum problema. tem nenhum problema. Outra pergunta que me fazem, ah, ele faz em boleto parcelado? Não, porque a plataforma não me permite isso. A gente está conversando para ver se consegue alguma coisa da plataforma, mas se conseguir, que deve sair aí entre amanhã ou depois alguma resposta da empresa, a gente passa para vocês imediatamente pelo grupo do WhatsApp. Imediatamente pelo grupo do WhatsApp. Percebe? Então, essas são perguntas assim, bem clássicas, né? Que todo mundo faz. Se alguém tiver alguma pergunta aqui agora, por favor, manda a pergunta agora. Lembrando que o link de inscrição já está aí, já está aqui, está aqui embaixo. Você é só acessar que vocês vão lá, vão ver, vão, façam a melhor escolha para vocês na forma de investir, na hora de passar o cartão, o Pix, como vocês acharem melhor. e aí é só vir que a gente já te recebe, o curso já está lá, já está todo gravado, você entra, você acessa e você vai ter acesso a todas as aulas lá para poder já fazer e começar hoje, começar hoje. Está claro? Bom, se ninguém tem nenhuma pergunta, é isso que eu queria mostrar. Espero que tenha ficado claro, porque muita gente aqui disse que ficou muito claro e entenderam. então, se vocês tiverem alguma pergunta, não se preocupem, podem mandar por aqui ou tentem falar com a equipe lá pelo WhatsApp, a gente vai estar informando e atualizando vocês de tudo que está acontecendo por esses dias, porque a gente vai fechar essas inscrições muito rápido, talvez vá até domingo à noite, eu não tenho certeza a equipe é que sabe aqui. Está bom? Então, gente, está aqui, o último link para vocês verem, entre agora e aprenda a ler partitura no piloto automático. Vocês serão muito bem-vindos, muito bem-vindas para se tornarem um próximo Takadibia. Está bom? Tenham todos uma boa noite e a gente vai se falando aí na sequência. Tchau, tchau.